Preparei pra você um momento de interação social. Sabe aquele momento que as crianças interagem umas com as outras? E vai ser muito interessante porque os alunos vão fazer gestos, vai ter percussão corporal, vai ter movimento corporal também, vai ter dança. É muito interessante, muito bacana porque é o momento que as crianças chegaram ali na sala de aula, elas estão animadas, elas estão cheias de energia. Então você pode usar esse momento de agitação, só que uma agitação, uma moderação, conduzindo com a música. E eu vou mostrar isso pra você, como você pode fazer isso com a música, nada mais, nada menos de Rio Negro e Solimões. Na Sola da Bota, a música que todo mundo conhece. Você vai organizar a sua sala em duplas, sempre vai ter um aluno ou outro que não vai querer fazer dupla com ninguém ou um aluno vai sobrar. Esse aluno que sobra, você vai lá, professor, e faz junto com ele, tá bom? Fala que ele vai ser o seu assistente. Ficou triste por não ter sido escolhido, vai se sentir motivado porque ele vai ser o seu assistente. Nesse momento agora eu vou chamar aqui um assistente. Vamos lá então, gente, o assistente tá um pouco vergonha. Vou colocar aqui. Aqui, ó. Você pode fazer duplas, 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 depois você fala Troca a dupla! Aquela bagunça organizada maravilhosa na sala de aula, eles vão fazer a dupla com outra pessoa. Vamos lá então, vou chamar aqui meu assistente mais uma vez pra gente fazer aqui a segunda parte. Grita! 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 Sim! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri